O texto que eu vou ler aqui, eu fiz ele para um evento literário em João Pessoa, em agosto de 2011 e o tema que me foi dado foi narradores e isso me serviu muito bem porque no momento eu estou buscando um narrador para o meu próximo livro. E essa busca desse novo narrador vem carregada de uma série de problemas, alguns meus, outros da situação que eu ocupo no campo literário e principalmente por causa do meu último livro que foi o Nada a Dizer, cujo narrador foi radicalmente complicado. Depois de uma lista de, acho que de sete ou oito narradores bem difíceis, o do Nada a Dizer foi o pior deles ou o melhor deles. Entre os meus narradores, tem, para dar um exemplo, tem os que mentem, mas não que eles mintam porque a história que eles contam não é verdadeira, não. A história é apresentada como verdadeira e eles mentem a respeito de uma história que é apresentada como verdadeira. Eles mentem e dizem que eles falam, eles avisam o leitor que eles vão contar aquela história que é real e em geral sim é real porque depois eu vou ver isso mais vagar, mas eu me baseio muito em coisas vividas, então sim a história é real e esse narrador então vai contar essa história e avisa que ao contar essa história ele tem motivos para não contá-la de forma natural. Tem os narradores que não sabem como a história se deu exatamente e também falam isso, então, por exemplo, no Coisas que os homens não entendem, o narrador não sabe direito o que de fato aconteceu e ele também avisa isso. tem um narrador que está tão perto do seu assunto narrado que ele sequer acha necessário dizer o nome dele, como se eu aqui agora, falando desse texto que eu estou falando nesse momento, eu tivesse que dizer, eu ouvi, eu estou falando isso, é claro que isso seria completamente falso e quando o narrador está muito perto do seu assunto narrado ele também não diz eu ou fulano, então a pessoa fica sem saber até mesmo o nome dessa pessoa que contou a história. E no nada a dizer, a coisa piora bem porque o narrador leva o livro inteiro para falar sobre as dificuldades de narrar o que ele quer narrar, que é um assassinato que ele acha que aconteceu, aliás, ele não Eva porque é uma narradora, uma mulher, e a situação, o contexto desse suposto crime é tão traumático, é tão difícil que a narradora desiste de contar. Então é um livro em que o narrador não consegue exercer o seu papel, então esse foi o último livro que eu escrevi e agora então eu tenho que de alguma maneira descobrir um narrador que consiga outra vez exercer o seu papel e então é essa situação que eu me encontro ao fazer esse texto que eu estou lendo e ao discutir então o nosso outro narrador. O narrador para mim é uma questão espacial antes de ser temporal. O temporal é o que as pessoas mais veem na medida em que pensam uma pessoa, um personagem, que era desse jeito, aconteceu tal coisa e então ficou dessa maneira. Então tem uma linha temporal e para mim isso não é de jeito nenhum o importante, nem sequer o começo. O começo é espacial. O começo é eu descobrir a exata localização emocional e cognitiva de como aquilo que vai ser narrado deve ser narrado. Então, por exemplo, agora eu tenho, digamos, um assunto, se pode falar isso, uma cena que é o começo do que eu quero dizer, mas eu não posso dizer antes de descobrir quem que vai dizer isso. Então é esse exato momento em que eu estou ao ler esse texto aqui. Tem mais uma dificuldade, que é uma dificuldade que escritores como eu vivem hoje no cenário contemporâneo da literatura, que é a abrangência muito grande de uma escrita espetacularizada. Então, eu tenho que me situar nas brechas, porque eu não gosto da espetacularização em nenhuma arte. Eu, além de escritor, eu também desenho. Então, é uma coisa que eu vivo, um espaço pequeno que eu tenho em todas as minhas manifestações criativas. Eu lendo um texto de um urbanista, porque uma das coisas que a gente vive hoje é a falta de classificação de atividades. Eu acho isso uma maravilha, uma das coisas boas da época da gente. Você não precisa mais ficar preocupado se você está em classificar se você é desenhista, escritor, músico, urbanista, ou o que for. É uma uma atitude sua, pã criativa e não um conto. Então, eu peguei um trecho curto de um urbanista que fala exatamente, descreve exatamente o meu impasse ao buscar um narrador, falando da situação das cidades hoje, das cidades principalmente latino-americanas. Ele tem uma ideia do sujeito autor, que as palavras são dele, que é o pedestre. Então, ele procura recuperar no tecido urbano a possibilidade de haver esse personagem, esse personagem narrador, ou de um urbanista, que possa, em vez de sair de um lugar para ir para o outro, ter o percurso, o caminho, a rua, como o seu locus ideal. Vou ler. Retornando à construção do sujeito autor, alegoria radicalmente oposta à do telespectador passivo, podemos estabelecer que a primeira distinção entre o sujeito autor, que cria a partir da troca de experiências e do diálogo, e a indústria cultural, que enxerga o sujeito sob a condição de telespectador, diz respeito aos referenciais de próximo e distante. Quando eu li isso, fechado, quando eu li isso, próximo e distante, eu bingo, ele está falando do meu narrador e da minha necessidade de estabelecer a distância que essa narração vai ter. Ele fala, e eu concordo com ele, que o assunto entre urbanismo e literatura é o mesmo, de que se você não tem essa experiência de atrito, de possibilidade do novo, ainda que desconfortável, que uma rua, seguindo a metáfora sugerida, dá, você é sua plateia. Quer dizer, então, a sua possibilidade de tentar sentir um contato com o outro, se dá como plateia. Quer dizer, se dá duas ou enfim, duas mil pessoas juntas, olhando para uma outra coisa que lhe é exterior e imposta e produzida industriamente. Então, tanto faz se um show da Rita Lee, você grita o refrão EEE, ou a descrição de um assassinato, ou um cenário tenso em uma cidade grande, se você usa os mesmos mecanismos de iconicidade, em vez de identificação real, individualizada, se você só usa ícones simples, você vai estar fazendo a mesma coisa, seja escrevendo para um leitor, seja oferecendo a ele um show. Além, então, dessa questão que eu me encontro, né, de procurar, que tem uma dificuldade minha e pessoal, porque eu cheguei num fim de caminho, nada a dizer me deu um narrador de fim de caminho, assim, de não ter mais nada a dizer, justamente. Além desse problema pessoal, do problema de um contexto em que os narradores hoje são espetacularizados, eu também tenho outro problema, que eu sou brasileira. Então, tem um problema também geográfico, também de uma cultura específica, de uma situação cultural específica. Então, é nessa clivagem de dificuldades que eu estou falando isso daqui. Eu tenho estratégias, eu tenho armas, então eu não estou falando do álcool em desespero de jeito nenhum. Eu tenho duas armas, basicamente. A primeira é eu usar sempre coisas vividas. Então, como a minha vida é uma chatice, eu meio que me garanto de não entrar no espetacular, simplesmente porque o espetacular não existe na minha vida, acho que na vida de ninguém. Então, a questão de você aceitar uma vida banal, a questão da banalidade é vital, é imprecedível nisso, e eu vou falar dela um pouco. Essa é a primeira arma, então, é usar real, cenários reais, poderes mensais reais. Quando eu falo reais, não quer dizer que necessariamente tem acontecido comigo. Podem ter me se levantado, mas são coisas que sim aconteceram. Então, minha primeira estratégia é essa e a segunda é dizer quando eu faço o que eu faço. Então, meu narrador, como já aludi, ele sempre diz o que ele está fazendo. Não só ele diz, eu estou aqui contando tal coisa, não sei o quê, como ele diz, eu estou aqui contando tal coisa, mentindo porque não me interessa que você saiba o que eu de fato fiz. E isso também tira dele qualquer laivo de heroicidade. Então, é mais um breque contra a espetacularização. Então, o que eu procuro é um narrador pessoal. Procuro um narrador existente, na vida real, frágil, individualizado. Não que eu tenha a ilusão de me pôr fora da cultura espetacularizada. Imagina, estamos todos dentro. Mas, como sempre, historicamente e hoje também, há brechas. E é nas brechas que eu existo. Por exemplo, a questão da troca, troca essa que eu ofereço em desvantagem, ao lado da oferta de uma ilusão de troca produzida pelos processos muito mais poderosos e industriais, de uma narrativa espetacularizada, é um dos pontos a meu favor. É uma questão básica essa. Porque a questão da troca, e troca eu estou falando não é uma troca amigável necessariamente, pode ser uma troca de atrito, de desconforto, de você precisar mudar algo teu em contato com um diferente. Pois, em uma época em que não há comportas divisórias de acontecimentos artísticos, ou seja, as artes abdicavam de seus rituais, cenários ou agentes que lhe eram específicos, só podemos saber se aquilo contém uma potencialidade artística, aquilo que eu digo pode ser um livro, um desenho, qualquer coisa. Ao percebermos que aquilo não termina em si mesmo. Se for, pelo contrário, um convite de continuação, de troca, de um pensamento que persiste. Falo aqui de qualquer arte, não só da literatura. Na arte que mais nos interessa, então, nesse parque, que é a literária, eu vou falar de dois movimentos grandes, que é os movimentos usados pela indústria cultural, pela enorme produção, e põe enorme nisso, porque Nossa Senhora contém isso. Para a produção dessa narrativa nunca satisfatória e sempre oferecida e sempre repetida. Primeiro, então, é a despersonalização, que a gente já meio que aventou aqui, em que nada é muito detalhado, nada muito específico. Os cenários são gerais, os personagens também e as ações também. E são gerais nesse sentido icônico. Quer dizer, o que lhe é oferecido é uma pequena... um símbolo, quase, daquilo que está por trás e o processo de chegada naquilo não é nunca explicitado e nunca é individualizado, porque a individualização significaria a perda da identificação do receptor ou do leitor, enfim. Então, o primeiro grande ponto que é fácil de ver se aquilo que a gente tem nas mãos é um produto de massa, no sentido de não... massa receptora, mas da produção não individualizada, sem autoria, é ver que aquilo não tem uma identificação do visível, um mapa afetivo real. Então, por exemplo, os cenários são muito fáceis de ver. Você tem o cartão postal, no caso de cidades muito famosas como o Rio, Nova York, Paris, Roma, você vai ter os símbolos da cidade ou o cartão postal contrário. Então, você vai ter o lugar ruim, a favela caioca, o beco e não que seja um beco, o beco tal do lugar tal não, é o beco. Então, é uma coisa que você olha e você... ah, sim, um beco perigoso. A história em quadrinhos japonesa, os mangás, eles têm um acervo de, parece que dez ou doze expressões faciais. Isso sempre me impressiona muitíssimo, porque o desenhista usa uma expressão, ó, e aquilo quer dizer algo. Se ele usa, ah, aquilo quer dizer outra coisa e não muda. Então, pra mim, isso é, assim, um epítome do que eu tô falando, né? E a segunda, então, grande bandeira, né, que é fácil identificar numa narrativa desse tipo, que eu não gosto, né? O que eu quero evitar, além, então, da ideia de personalização, é o ritmo e tá ligado. Porque quando você usa só ícone pra contar o que você quer contar, você, na verdade, tá apressando com o tempo. Porque você tira o processo daquilo, você não dá o... você não dá a chegada, você não dá como aquilo foi feito. Então, ao usar só o símbolo, só o signo, você tá apressando. E aí, o grande argumento que eu já escutei pessoalmente de editores, mais uma vez, é que é preciso haver um ritmo rápido. Isso não é inocente, né? Imagina, né? Então, quando a gente pensa num ritmo rápido, você logo saca que o que tá se evitando é um tempo de reflexão. Então, aquilo que eu tava falando no começo, né, de que uma das coisas a meu favor seria que eu ofereço, sim, uma própria, uma crítica, uma real, uma real tentativa de contato. Então, com um ritmo apressado, você não tem esse contato. Você finge que tem, né? Então, você... não é só o estribilho da ritaria. É, por exemplo, o herói que tem um ponto falha. Então, é um fascínio, né? Ele acabou de matar duzentos, mas ele, num momento, tá numa praia deserta, pensando... Então, essa tentativa de quebra de um modelo, que poderia ser entendido como uma mão estendida de contato com o leitor, isso também é programado e planejado. Então, não é verdadeiro. E essas narrativas, elas não são satisfatórias. Não é que elas... que as pessoas adorem. Não. Elas acabam aquilo e falam... Puxa! Quando é bem sucedido, quando é eficaz na sua finalidade, você lê aquilo e fala... Puxa! E aí você sente imediatamente a falta de alguma coisa. Então, teve... na narrativa audiovisual, teve os piratas do Caribe, agora, por um tempo. Aí, eu fui ver. Você vê e você vai de espanto em espanto. As imagens são lindas. Aí, quando acaba o filme, você fala... Mas, o que era mesmo o filme? Você não sabe. Não tinha... Isso não é um defeito. Isso aí é uma vantagem. Porque se não faltou algo, e aí você vai e procura outra vez, uma outra história, para ver se supri aquele algo que ficou faltando. E a repetição está dentro, é claro, da programação capitalista de um produto desse, né? Então, eu não estou falando que há uma narrativa original que ela seja repetida várias vezes. Não. Eu estou falando que não tem narrativa original. Então, elas são feitas assim mesmo. E é de propósito. Tem uma outra pessoa aqui que eu queria citar, que é o professor brasileiro Nelson Brissac. Ele falou num ciclo de conferências do filósofo Adalto Novaes, em 2003. Ele estava falando sobre a ubiquidade. Porque uma das estratégias da arte espetacularizada é que não só é simplesmente icônica, não personalizada, mas ela acontece sempre longe. É sempre longe. Mesmo que seja na cidade em que você mora, é sempre longe. Longe, geográfica e temporalmente. Então, nessa conferência de 2003, Nelson Brissac estava falando sobre a ficcionalização de eventos jornalísticos. E o que isso de fato dava, o significado. Como disse Brissac, acontecimentos distantes, apresentados de modo sedutor, seguro e sem problematizações, já que já aconteceram, então você já sabe o resultado, são preferidos em detrimento de outros acontecimentos, mesmo mais próximos e de influência mais direta na vida do leitor. Ele não se manterá sensível ao impacto mais cotidiano e mais direto de um mendigo, por exemplo, na porta da sua casa. Uma fricção desse tipo, que pode ocorrer ao sair do seu edifício, infelizmente não causa explosões, não produz uma imagem que possa concorrer com o acontecimento cujos signos lhe são apresentados com grande impacto pelo narrador espetacularizado. Ou seja, além desse tipo de narrativa não convidar o leitor a um pensamento barro processo aberto, artístico, de questionamento e transformação, ele dificulta a vivência posterior, ainda que seja um leitor ocasional. Ele vai chorar pela morte da Lady Di. Ele não vai chorar por alguém que ele conhece, porque, puxa, Lady Di, nossa, ele chora pitambas pelo Michael Jackson, pela Lady Di. O mundo inteiro é... televisionado, oferecido ao mundo inteiro, o mundo inteiro chora pela morte dessas personagens. Isso... Isso é normal. Isso aí não é o diabo falando de jeito nenhum. Isso aí... Como eu já falei, eu sou bebê nisso também. Então, é... As teorias da recepção imagética me atraem muito. Eu leio sobre isso. Então, a visão ocorre uma coisa... É uma linha muito fina. Na verdade, você vê muito pouco. Se você... Se você não... Se você já não viu aquilo que você está vendo, você não vê. Se for uma coisa que você nunca viu, no sentido que não seja... Não seja possível você integrar aquilo em alguma estrutura tua anterior visual, você simplesmente não vê. Você não consegue ver. Tem um exemplo até engraçado que são as estátuas gregas. Então, as estátuas gregas, sabe-se por documentos, enfim, sabe-se que elas eram todas pintadas. Então, era aquele negócio assim de... Rosinha, vermelhinho, cabelinho marrom, tuniquinha verde e tal. Brega até desagelo. Se você for ver hoje uma estátua grega, se alguém pega e fala assim, não, vamos recuperar as estátuas gregas do jeito que eles eram, que ela era. E pintar a estátua grega, ela vai acabar na porta de uma churrascaria, na dúvida, porque é completamente... considerado completamente brega. Então, você só vai conseguir entender a estátua grega do jeito como você sempre viu, que ela é branca. uma árvore que o mar glorificou, a pintura sumiu, é claro, com o tempo. Então, o que você conhece da estátua grega é o que vai se manter. Se você estiver na frente de uma estátua grega pintada do jeito mesmo que ela era, você não vai reconhecer como sendo a estátua grega. Então, você não reconhece o que você já não viu antes e, ao mesmo tempo, você também não consegue ver o que você vê sempre. Então, você só vê nessa linha estreita entre aquilo que você... tirando, né, a margem de cá é aquilo que você nunca viu e a margem de cá é o que você sempre viu, que é o étrus, né. Então, você tem uma visão deturpada pelo teu hábito de estar no mundo. Então, se você quer fazer um teste, um teste que eu, inclusive, já fiz, eu. Eu morei 15 anos na Rua Bambina, no Rio e um dia eu vi um retrato da Rua Bambina e não reconheci como sendo uma bambina. Então, se você quiser fazer essa experiência, você sai da sua casa e olhe a rua onde você mora e você vai ver que você nunca viu essa. Então, você só vê nessa faixa muito estreita. Não pode nem ser muito conhecido, nem ser desconhecido totalmente. Então, a indústria cultural, no caso da literatura, usa isso muito bem porque ela apresenta uma, vamos dizer, uma coma antiga, vulgar, um lugar que você nunca viu, e ela apresenta com os recursos imagéticos que sim, você conhece. Então, você vai e consegue reconhecer. Então, você consegue ver aquilo que está sendo apresentado ao mesmo tempo é dito que é em Roma. Então, você sai do seu etos. Então, na verdade, essa visão que essa literatura te apresenta é uma visão do desejo, é uma visão do que te falta. É muito perfeito. Quebrar isso seria admitir o banal. E eu acho que não tem acho que tem poucas coisas mais difíceis para o escritor escrever do que o banal. Primeiro porque se você encontrar o banal agora na sua frente, ele vai se apresentar a você como o rei da corcada preta. O banal hoje, na contemporaneidade, ele já não se aceita como banal de prima. Então, ao você encontrar o banal, ele você vê isso na fotografia muito bem. O Baudrillard tinha toda a razão. Se você pega uma fotografia antiga, bem antiga, e pega uma fotografia moderna, igual, você vai ver que o personagem fotografado, ele perdeu uma 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 nudez. Hoje, ele se veste para você, mesmo que não tenha câmera fotográfica. então, para o escritor descrever o banal, encontrar o banal e descrever o banal, no meu ponto de vista, é uma das coisas mais difíceis que eu tenho. já disse que a narrativa espetacularizada se beneficia, então, da grande distância que mantém o seu assunto. As coisas acontecem longe e também acontecem longe temporalmente. Você perde o contato com o banal, com você mesmo. agora eu vou falar de uma de um processo que acontece, que pode acontecer, que chega muito perto da diferença do Deidá, que é um deslizamento e que também faz parte da minha estratégia quando eu estou procurando como eu estou agora um narrador para eles. Então, existe uma nessa, nesse processo de pegar coisas vividas. Eu saio um pouco da da verossimilhança e vou com uma autenticidade. Então, quer dizer, são esses dois eixos, na verdade, da transformação de uma experiência de vida em uma narrativa em que você tem que ficcionalizar não pela presença, não, quer dizer, o que está lá não é ficcionalizado, claro que é, claro que é, porque sempre será uma representação, mas eu digo, o que está lá é o verdadeiro, mas a ficcionalização então é o que não está. Então, é uma ficcionalização pelo não, pela diferença, pela diferença, quer dizer, a diferença e a semelhança, né? Você faz isso na questão do que é ficcional, do que é real, você pode fazer isso na diferença que também fica menor ou fica menos nítida entre o que é o autor e o que é o narrador, porque esse narrador que eu procuro, é claro que terá que ser sempre uma parte de mim, e a o que é verdadeiro, o que é falso, então, existe uma unindo, eu não estou aqui falando de dicotomias, quando eu falo entre espetacularização e brechas que podem escapar a isso, eu não estou, eu não estou de fato num modelo mental dicotômico, binário, de jeito nenhum, eu estou falando de andanças, de deslizes, de passagens, de processos, inclusive, esse narrador, esse que eu gosto, que eu procuro, ele em geral é nômade, em geral, ele não está fixo em lugar nenhum, e isso para mim é um detalhe muito importante na construção do meu personagem, porque esse narrador que se move, esse narrador que está andando, que está aqui, que ele não está exatamente em um determinado lugar, ele também é um antídoto de uma aceitação, de uma... dele se anular frente a um estado, porque ele está sempre em movimento, e isso permite a ele um olhar crítico que talvez, de outra maneira, ele não tivesse. Eu não estou falando desse narrador sozinha, eu tenho vários exemplos, eu separei alguns de gente que usa esses mesmos truques, vamos dizer assim, que eu uso para poder conviver existindo dentro de uma cultura que te faz, que te anula como pessoa, como sujeita. Eu separei o Borges, que não é nem de hoje, ele é modernista, claro, porque ele caçou de uma... de uma sabedoria, de um conhecimento pleno que esse narrador espetacularizado em geral apresenta. Esse narrador sabe tudo, ele sabe o que acontece aqui, ao mesmo tempo que ele sabe o que acontece ali, e o Borges, com seu sentido de ironia fantástico, ele caçou magistralmente disso, seja na impraticabilidade de uma biblioteca de Babel, em que tudo existe dentro dessa biblioteca, ou seja, na feitura de um mapa tão gigantesco quanto aquilo que mapeia. Tem também o Vila Matas, os narradores do Vila Matas seguem a estratégia de Homero e eles trazem uma voz plural, porque quando eu estava falando que eles deslizam, que eles são nômades e eles também, em geral, esses narradores de quem eu gosto, eles não são fechados, eles não têm uma certeza, um poder sobre a sua própria história, eles, inclusive, convidam outros pontos de vista. Então, Vila Matas segue uma estratégia bem ativa, Homero já fazia isso, não é bem narrador múltiplo, são narrativas dentro de narrativas, dentro de narrativas. Então, isso, para mim, é também fantástico, acho isso muito bom. E isso tem um detalhe que eu acho interessante para nós aqui no Brasil, que eles, de uma certa maneira, esses narradores que convivam outros, eles têm a sua gêmea popular nos repentistas nordestinos. Então, nos repentistas nordestinos existe a recuperação de narrativas anteriores fundantes retomadas por esse narrador principal, inclusive em geral são dois. Um outro que eu também separei é uma pessoa que não é muito, ele é conhecido de alguns, mas ele não frequenta muito a mídia, que é o Fernando Monteiro, que é o Fernando Campos, e ele tem um romance chamado As Pades, que eu acho sensacional, que ele tem um narrador no presente do indicativo e na primeira pessoa, um eu que faz agora, no entanto, esse texto ele é construído, esse narrador vai fazendo, é um cineasta que está tendo a produzir um filme, e ele vai fazendo a sua narrativa e ele nunca conclui, ele nunca conclui aquele movimento narrativo antes de começar o segundo, e isso também me parece muito interessante. Separei também uma exposição que eu vi aqui no Márcio, do Wim Wenders, armado na exposição de fotos dele, estáticas dessa vez, em que as fotos não tinham nada dentro, fotos enormes, tipo cinco metros, e se eu olhava não tinha nada, eram coisas absolutamente vazias, também é uma forma de falar disso, tudo que eu estou falando com imagem. E aqui para concluir, eu vou citar um crítico de arte, que é o Rodrigo Nades, ele tem vários publicados, e eu vou citar um trecho do livro dele, A Forma Difícil, em que ele fala de pintores brasileiros, e ele fala longamente e historicamente, quer dizer, ele começa, enfim, pintores antigos e vem até os contemporâneos. Aqui chega uma singularidade do não pertencimento às camadas mais altas do poder. Às vezes, vira o fio, provoca uma independência. No entanto, essa independência conduz quase sempre a um jogo peculiar, em que faturas, formas e dimensões parecem se ocupar consigo mesmos, adiando indeterminadamente uma definição. Sua leveza, a ausência decidida de um laço que é separado de si mesmo, é também um descompromisso com a exterioridade. Eu gosto principalmente, fecha aspas, eu gosto principalmente desse adiamento de definição, eu acho isso muito rico. e eu me vejo nessa privagem entre escritora e desenhista muito à vontade, de repente, inclusive na minha geografia, latino-americana, brasileira, mulher, gênero. Eu me sinto à vontade nesse artesanato moroso e frágil que requer o fazer artístico, literário atual. Só tem essa maneira, você tem que ser frágil. A permanência do arcaico, do efêmero, me faz andar com familiaridade na rua necessária. É a escrita indecisa de Mirachendel que me guia, que me guia, os nevoeiros de Guigná. É saber que mesmo um ícone do modernismo masculino, como a Milka de Castro, dobrava, brasileira e femininamente, os seus ferros monumentais e os pousava em delicados pedrinhos frágeis. Há um arcágio entre nós que permanece e que problematiza a atenção distraída, o distanciamento. Há elementos diacrônicos que incluem o escravo que tocava com seu senhor, a mulher que gritava na sua casa, com o aleijão escultor que é o aleijadinho. Eles estão presentes hoje no nosso fazer artístico e isso é uma especificidade nossa que eu valorizo. Me serve de apoio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto